De janeiro a setembro deste ano, 49 novos empreendimentos foram implantados na Bahia, gerando quase 4 bilhões em investimentos e 5 mil novos empregos. Um reflexo das estratégias desenvolvidas pelo governo do estado para a instalação de empreendimentos como a BYD e empresas dos ramos de energia eólica e de mineração. Quando uma BYD, que é a maior fabricante de carrelha do mundo, escolhe a Bahia para sair do seu território pela primeira vez, ela vem com 5 mil empregos diretos, mas as sistemistas vêm com elas. E nessas sistemistas nós podemos atingir até 50 mil empregos diretos e indiretos. O Complexo Eólico de Tucano é outro importante gerador de emprego e renda para o interior da Bahia. Com mão de obra composta exclusivamente por mulheres, o empreendimento destaca a Bahia na produção de energia limpa. Todas as experiências que a gente veio adquirindo ao longo desse ano contribuiu muito para o nosso crescimento, nossa confiança enquanto profissionais. Em paralelo ao plano para a atração de novos investimentos para o estado, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a CETRE, atua na estruturação de projetos em prol da qualificação de mão de obra. Nós temos o Barra Empreendedor, que proporciona um acompanhamento, porque você não só abre qualificação profissional e suporte para a intermediação de mão de obra, mas também para o empreendedorismo, que são aqueles pequenos negócios que também movimentam a economia e faz com que ela contrate. A qualificação amplia as possibilidades e garante novas fontes de renda. Eu já vou aprender a costurar, a gente vai ganhar a máquina, que vai ser também um aposto muito legal. Eu vou poder fazer as coisas que eu ia precisar pagar para parceiros, né? Então, para mim vai ser muito bom.